Você quer ver um exemplo disso, para falar de forma clara? Ontem, quando ele diz Vocês batem no produto que vocês vendem ou que deveriam vender É o Dorival preocupado demais com o que a prensa está fazendo E a gente não é promotor de eventos, nunca mais isso Só para colocar, ele está confundindo as profissões O jornalista não tem que vender nem promover nada Quem faz isso é publicitário, é outra carreira O primeiro ano de faculdade é até parecido E agora tem influencer, inclusive é um dever nosso Porque a gente fala que o jogo está uma maravilha, que é uma porcaria A gente está fazendo tudo errado Porque a gente não está contribuído para o debate Está propagando fake news ou uma opinião falsa E está desconfiando da inteligência do que está lá do outro lado De quem está vendo que sabe tanto ou mais do que a gente Que sabe o que é bom Então assim, quando ele diz Ele junta na resposta duas coisas Uma ele fala do saudosismo exacerbado E ele tem toda a razão Porque a reportagem que tem lá tem Leão, Falcão, Sócrates, Zico e Zé Sérgio E a reportagem é Não tem mais talento como antigamente Que é o time de 79 do Coutinho Exatamente É um loop Aí é um loop Aí tu pega depoimento do Garrincha Lá do final dos anos 60, início dos 70 Dizendo, não, hoje já não tem mais craque Craque tinha na minha época Aí você vai Então é igual o Meia Noite em Paris O filme Meia Noite em Paris Que diz lá que época boa Que época boa é sempre a anterior Isso ele tem razão Eu tenho uma tese um pouco agressiva sobre isso Isso ele tem razão Acontece mesmo Então daqui Nós estamos em 2024 Em 2040 Se o Brasil estiver passando uma crise Vão dizer Seleção boa Era de 2024 Porque tinha o Vinícius Tinha o Rodrigo Tinha o Marquinhos Em 2040 Vão falar isso Em 2024 é que era a seleção boa Não, a seleção boa A seleção boa era do Epta É, exatamente É isso Então assim Esse é um ponto que ele acertou Mas quando ele diz Vocês batem no produto de vocês mesmos Gente A função do jornalismo não é esse Você pode dizer que tem jornalista com opinião ruim Ok Levanta a bola Agora Quando ele elogia Ou quando ele critica Ele não está ali com o compromisso de vender produto Quem vende produto é publicitário Não é jornalista Olha a influência O que a gente tem que fazer É por isso que eu trouxe Eu acho ele muito preocupado com a opinião Do que a imprensa está dizendo Mas eu falei isso há algum tempo Eu acho que a primeira entrevista Para mim ela já fala sobre A primeira entrevista A de apresentação Ela já é nesse sentido É um papo popularesco Assim, sabe De ai, vamos resgatar É sempre que todo mundo fala Vamos resgatar a alegria Gente, assim De verdade Eu vejo muita gente Ah, os caras não tem mais amor Mano, esses caras Eles jogam bola Desde criança Para chegar nesse momento É De verdade O dia que você tiver Você vê a verdade O dia que vocês encontrarem Um jogador De qualquer série A, B Você pergunta para ele O que ele pensa Qual é o sonho da vida desses caras E ai você vem com esse papo De resgatar o amor De chamar mais jogadores do Brasil Para aproximar E Renato E não é excludente Você jogar no Manchester City Na seleção brasileira É data FIFA Quer dizer Não é você obrigar a escolher Não Ou é o Manchester City Ou é a data FIFA Ou a seleção brasileira Copa América Não é igual O que aconteceu com o Oscar Lá nos anos 80 Que ele tinha que escolher Ou ele ia para a NBA Ou ele ia para a seleção Também O mesmo jogador O Altafini ele vai Não é mais convocado E vira jogador italiano O Ivarice de Macedo Não jogou Copas do Mundo Perdão Pelo menos umas duas Por conta disso Porque jogava na Espanha Agora é uma outra realidade É um outro momento Você consegue conciliar Mas realmente Ele desde o começo É o que você falou Na defensiva Desde o começo Me parece que ele já veio com Alguém trabalhou ali Alguma estratégia de comunicação Que ele já veio com um discurso Meio que se posicionando Eu não sei se Pelo Dorival Ter uma fama De ser um cara muito bonzinho De ser um cara Que todo mundo gosta Talvez ele quis mostrar Eu sou firme também E aí gente Desculpa Quando você Sai do que é seu Quando você sai Da sua essência Dá ruim Dá ruim Porque ninguém sustenta O que não é E eu tenho outras coisas Aliás Tem um treinador Eu não lembro De NBA Que falava Se você der muita atenção Ao que se fala Na arquibancada A próxima pessoa Chegar na arquibancada E ficar lá na arquibancada É você Você vai sobrar Até porque eu estou Tendo essa loucura E imprensa também O treinador estuda Se prepara Para ficar ouvindo O Zezinho Com todo respeito Ao Zezinho da mercearia Você tem quanto O Zezinho Você tem quanto A mercearia Não tem problema nenhum Mas não dá O cara tem que ter convicção Tem que saber o que ele quer Onde ele quer chegar Não adianta Pensa um CEO de uma empresa Que a cada funcionário Que ele ouvir Ele vai tomar um caminho Lascou Não dá Eu acho que tem um exemplo Claro Que é o que eu ia trazer Aqui aspas dele Que é o Rafinha Que muita gente achava Que não tinha condição De vestir a camisa Da seleção brasileira E neste momento É o melhor brasileiro Atuando no futebol Perfeito Em outras funções Porque não é só de 11 Agora de 10 também Agora jogando por dentro Se você ouve muito Daqui a pouco Você desvaloriza Um cara desse Ou você perde Um cara desse E aí Você vai fazer o que Depois mais pra frente O que é o que é o que é o que é o que é